Gente, eu não tô sabendo lidar com esses vestidos aqui da Rene. Olha esse, que coisa mais linda também! Esse aqui eu já tive que pegar o tamanho M, porque não tem mais o G na loja. Mas eu já vi que online ele tem o G. E olha que coisinha mais fofa! Ele tem tipo uns lavadinhos aqui, olha, na parte da sainha, no barrado dele também. Nessa estampa também bem tropical. Olha esse detalhe aqui do barbicacho, gente. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Detalhes que fazem toda a diferença na peça. Tem elástico aqui, olha, na cintura. Então traz vestibilidade no punho também, você consegue ajustar. E tem essa amarração com decotezinho em V aqui, que você pode fechar se você quiser, tá? Se não quiser deixar ele mais abertinho. E ele é muito fofo! Aí como eu tava com esse sapatinho, botei minha bolsinha. E olha aí a parte de trás. Ele é soltinho, tá, gente? Mas pra mim teria que ser o G mesmo. O meu cintito ficou curto. Se eu levantar aqui o braço, ele vai subir. Então o ideal é que seja o G. Pra quem tem aí as minhas medidas, mas é mais baixinha. O M fica perfeito. Ó. A questão é mesmo na altura, tá, gente? Mas ele é lindo, 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 lindo. Amei. Tchutchuquinho esse vestido. E o meu sapatinho combinou demais com ele. Olha o tanto que ele faz cintura, gente. Ele é curtinho, mas é soltinho, tá, gente? Ó. E ele ainda tem um peso. Tá vendo? Tem esse detalhe aqui, ó. Na parte de cima, com esses botões, com brasão. A bolinha. Deixei até meu cabelo pra dentro pra fazer mais um estilo. Gente, olha a cintura. E a minha bolsinha combinando demais aqui. Esse é o G. O preço dele é R$219,90. Eu tô apaixonada por esse vestido, gente. Lindo, lindo, lindo. Que perfeição é esse vestido. Eu não tenho palavras. Muito farm. Eu tô encantada. Tem um babadinho. O tamanho que eu tô usando é o G, tá, gente? Tem que ser o G mesmo. Porque o M ficou curto e ficou apertado aqui no rosto. Tem os botõezinhos também todos forrados. Olha esse detalhe aqui, gente. Que coisa mais linda. Babadinho aqui na altura do colo. Com esse decote V fabuloso. E aí, olha o que que tem. Manga bufante, gente. O tecido é um viscolino. Parte de trás. Olha que fofura esse vestido. Vestindo super bem. A sandalinha. Apaixonada por ela. Isso. Fica linda no pé. R$1,79,90. Eu amei esse aqui. Tem muito a minha cara. Vocês piscam e eu tô de novo na reine. Mas tem que vir, né? 20% acima de R$249,00 com o cupom FRAN. Eu vou mostrar pra vocês algumas novidades. Tem sempre novidade. Então não dá pra parar, né? Olha esse vestido aqui fofo, gente. Ele é de setinho. Super arrumado. Dá pra sair à noite. Com uma sandália alta. Mas se você quiser, tem a opção também da botinha. Ó. Ela tem um saltinho bloco. Super confortável. Dá pra bater bastante perna com ela. É aquela peça coringa também pra ter no guarda-roupa. E o que eu gostei, o diferencial desse vestido, é essa amarraçãozinha aqui. Ele vem com o cintinho de couro. Olha que fofo. Na verdade é um PU, tá, gente? Tem esses detalhes aqui na ponteira dele. E aí dá aquela cinturada que a gente ama. Peguei o tamanho G. Não ficou curto, tá? Até porque ele é um vestido mais soltinho. Manguinha bufante. Então traz essa informação romântica. E o decote V que ajuda a alongar também. Ó, a parte de trás que eu sei que vocês gostam de ver. Eu tenho em 72 de altura. Então... Ah, e a bolsinha, né, gente? Que combina com tudo. Muito fofo. Caiu perfeitamente aqui nesse lookinho. Ó, lindo. Esse vestido foi feito em duas opções de cores. Eu vou mostrar pra vocês agora mais detalhes. Porque nessa cor dá pra ver o animal print, tá? Ele tem essa padronagem. Que eu achei lindo. Super feminino, né? E o preço dele é R$1,79,90. É um preço excelente. Aí eu decidi colocar agora com uma sandália. Uma outra opção pra vocês variarem. Aí dá pra usar com o coturno, com a botinha. Com a sandália de salto bloco. Que eu tô sempre mostrando pra vocês. Que é uma peça super versátil. Nesse tom mesmo. Nossa, eles vão usar muito. E a bolsinha, ó. No tomzinho bege, uma baguetezinha. Ó, ela tem essa correntaria também. Que dá um diferencial, um charme a mais. E ela tem um preço excelente, gente. De R$139,90. Tem outras opções de cores dela também, tá? O tamanho da sandália é R$38,00. Calçando normal. E do vestido, acho que eu já falei pra vocês, né? É o G. Aqui eu até morrei de uma forma diferente. E eu tô gravando com a Lê. A gente vai fazer ele com dois corpos diferentes. Então, se liguem aí. Que já já vocês vão gostar no corpo dela também. Pera aí, que linda. Pera aí, o tamanho P dele. Não, PP. Não, PP. Ai, gente. Que sonho meu hoje. Mas olha, ele valoriza demais a silhueta. Ela amarrou com um lacinho ali. E a sandália dela é diferente da minha, ó. É uma de salto mais altinha. Essa sandália é maravilhosa. E ela é prática. Não precisa estar amarrando nem nada. E ela é confortável. Eu tenho uma dessa. Ó, confortável, gente. Que olhinha. Gostaram? A gente vai mostrar como eu sorteio com esse macaquinho aqui. Sim, gente. Parece um vestido, mas é um macaquinho. Eu sei que vocês vão amar também. Ele tem essa manguinha flare, né? Pra quem não curte muito deixar os braços aí. A mostra. Pronto. Tá resolvido. E passa, gente. Essa cordinha aqui, tá vendo? Tem tipo uns passantesinho. Que fez um diferencial. E é justamente na parte onde tem aqui o decote. Eu achei isso incrível. Ele é transpassado. Então, ele deixa assim... O fit dele é mais acinturado, né? Ó. E amarraçãozinha com barbicacho. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a parte do shortinho. E o transpasse veio até aqui. Onde eu gosto mesmo que fique. Tipo, não parou aqui no meio. E o tecido é super fresco, gente. Excelente pra esses dias quentes, né? Mas se você quiser usar também esse tipo de macaquinho com botinha. Olha como é que funciona. Teve uma seguidora que falou comigo esses dias. Espera aí. Eu queria um look pro calor. Vai estar 40 graus. Mas todo mundo vai usar bota. Pronto. O macaquinho é fresquinho. Você tá usando bota. Aqui, ó. A bolsinha. De novo. Fazendo o papel dela aqui. Mas ela, tipo, não cabe muita coisa. Só o batom. Mas fica tudo com o celular hoje em dia, né, gente? Cartão. Várias outras coisas. Só pra vocês verem a parte de trás. Tem um lastex. Ó. Um elásticozinho. Então, trás conforto. R$179,90. E eu achei ele tão lindo. Perfeito, ó. Olha esse vestido. No manequim. Mas é óbvio que eu vou experimentar, né, gente? A gente tem aqui uma ilha. Uma cápsula. Inspiração da Farm. Olha isso aqui, gente. Tem saia floral. O top pra combinar. E ele. O vestido. Que eu estava na caça dele. Tem três aqui na Arara, gente. Pra mim tem que ser o G dele. Lindo, lindo, lindo. Troquei a mão aqui pra vocês verem. O detalhe da manga. Assim, gente. Não tem muita habilidade com a mão esquerda, não. Mas a gente segue tentando. Esse vestido maravilhoso. De um ombro só. Com essa simetria linda. Ele tem um shape mais amplinho. Tá vendo? Mas é um vestido, gente. Lindo demais. Tecido mais arrumado. Ele tem brilho. Então, super dá pra sair à noite. Até pra você ir num casamento de dia, sabe? Finalzinho de tarde. Tem elástico aqui nessa parte. O tamanho que eu tô usando dele é o M. Preço R$199,90. Ó. Tanto que ele tá vestindo bem. Amei essa estampa. Troquei a mão. Pra vocês verem o detalhe desse lado. Olha isso. Que rico. O que eu faria aqui é usar um cintinho, tá? Aquele meu douradinho. Pra quem me acompanha aqui sabe. De correntinha. Pra dar uma cinturada. Mas, ó. O M ficou ótimo, gente. Não ficou pegando. Ficou certinho. Ele tem forno na parte de baixo. Olha aqui o forno. Pensa num vestido bonito. Agora que eu tô vendo tem banana aqui. Ai, é muito tropical. Lindo, lindo, lindo. Eu quero esse vestido, gente. Olha que elástica. Tem a minha cara. Aí eu coloquei com uma rasteirinha, ó. Se você quiser usar um salto poderoso aqui também. Fica perfeito, tá? Então é isso, gente. Lembrem do cupom que é o FRAN. Só funciona através dos links, tá? Só digo uma coisa. Nem tudo tá perdido. Tá calor. As lojas estão com muitas peças de frio. Mas, tenho que admitir que a Rene arrasou. Por trazer peças também mais fresquinhas. Gente, olha isso aqui. Cara do verão. Pra quem é da região que é calor o tempo inteiro, gente. Que não faz frio nunca. Pronto. Você tá bem servida. Olha essa saia. É mídia. Tecido é viscosa, tá, gente? Então, muito, muito fresquinho. Tem um mix de estampa aqui que eu amei. Com esse fundo verde também, gente. Olha, fundo verde ganha meu coração. Eu acho tão bonito. E dá um contraste aí no floral. Aqui, o top tem um cutout. Tem que ser o tamanho M. Esse aqui é o G. Porque não tinha mais o M, tá, gente? Então, ficou um pouco folgadinho aqui. Eu acredito que o M ficaria melhor. Até porque tem lastex e regulagem na alça. Conseguem ver? Agora, a saia tem que ser G, tá? Preço R$1,99 e R$0,99. Tem que ser G, porque senão fica grudando aqui no quadril. Mas ela também tem elástico, que traz vestibilidade e conforto. O elástico ficou um pouquinho largo. Mas a M, já experimentei, ficou apertada, gente. Perdeu todo o movimento e o sentido aqui da peça. Mas amei com essa sandalinha. Tá linda, eu quero essa sandália, gente. Tamanho R$38,00. O preço dela também é R$179,90. Isso aqui que eu falei, levou o conjunto estampado, você consegue multiplicar o guarda-roupa usando o top com uma peça lisa na parte de baixo. Pode ser verde, pode ser vermelho. Só você repetir a cor que tá aqui na estampa na parte de baixo. Olha isso. Aí aqui eu usaria a rasteirinha, usaria um saltinho, uma cor mais clarinha, uma bolsinha de palha, uma bolsinha branca, uma bolsinha colorida também. Amei, gente. Essa calça tá linda. Só digo isso pra vocês. Afeitando que eu tô com a botinha, quis ficar no mesmo mood, trazendo os acessórios em preto. Camisetinha que tem essa estampa diferenciada, que não fica tão básica assim. Você traz uma informação, um Q, um toque especial pro seu look. Com calça pantalona. Essa daqui é um viscolhinho super fresquinha. Cintura alta, gente. Essa calça vai estar espetacular. E olha que diferencial. Vem agora, gente, com forrinho tipo, um shortinho, então não fica transparente. Eu sempre costumo usar aquele shortinho na parte de baixo pra não ficar aparecendo nada, não marcando, né? Mas essa aqui não precisa. Olha isso, como ela vestiu bem. Tamanho 42 dessa. Gente, eu tô apaixonada por essa calça. Linda, linda. Ó, a blusa. Preço dela, R$59,90. Tamanho M. Super fresquinha com uma calça preta também vai ficar ótimo. Uma calça amarela. Nossa, gente. Tô passando em várias possibilidades. A calça R$199,90. Vou botar a jaquetinha aqui por cima só pra gente ter uma ideia. Fala sério. Quem foi que disse que não dá pra usar estampa com cara de verão no inverno? Super dá. É só você colocar as peças certas e olha esse look como é que ficou lindo, gente. Já entramos na situação mais fria, então eu quis trazer essa informação pra vocês. Até porque pra variar, né, gente? E eu amei essa proposta aqui que eu montei. E aí me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Olha esse vestido. Eu sei que vocês vão pirar também nele. Porque quando eu postei o de coqueirinho, vocês foram à loucura. No dia que eu fiz o provador, o de coqueirinho só tinha um tamanho M. E eu gostei muito do M em mim, tá, gente? Só ficou um pouco curto. Em consequência disso, eu falei, ah, esse aqui é novo já que tem a grade completa. Peguei o G pra experimentar. É a mesma coisa, tá, gente? Só que é um tamanho maior. E a estampa também é diferente. Essa aqui tá muito tropical. Mesmo detalhe de amarração aqui com barbicacho, com esse detalhezinho dourado de miçanga. Eu achei que o G ficou grande, gente, ó. Tá vendo? O comprimento ficou excelente. Mas, se eu quiser dar uma ajustada nele e ficar com o G, eu consigo. Ó, a manguinha também ficou ótima. Porque, gente, isso aqui é viscose. Eu costumo levar o G, que é depois que eu lavo. O que que acontece? Ele dá aquela encolhidinha. Então, fica com um comprimento... Não é muito, tá, gente? Mas é um pouquinho que acaba ficando melhor no meu corpo, tá? Então, eu sempre falo isso pra vocês. Mas, pra quem tem as mesmas medidas e é mais baixa, compra o M, tá, gente? Que vai dar certo, ó. O G ficou grandinho em mim. Eu teria que, de repente, ou ajustar aqui na cintura pra usar esse. Porque o comprimento, ó, é esse aqui que eu gosto. Tá vendo? A parte de trás certinha. Ele é lindo esse vestido. Lindo, lindo, lindo. A menina tá se inspirando muito na farm, né? Ó o preço. R$159,90. Agora, vamos de lookinho com cara de herdeira. Gente, o que é esse casaqueto? Ele tem, simplesmente, brilhos. No tecido em si, né? Olha, são tipo umas lantejolas bem pequenininhas. Conforme a gente mexe, fica esse brilho bem sutil e elegante. Tem esses bolsinhos carros na frente. Esse aqui que eu tô usando é tamanho 42. Nesse tom de rosa, gente, muito princesa. Eu amei. Vou ver se consigo ver o preço aqui pra vocês. Deixa eu ver. Bom, não tô conseguindo ver agora. Mas vocês sabem que assim que eu finalizo o provador, eu coloco o link de tudo, tá? O que que eu fiz aqui, gente? Coloquei com essas blusas. Tem ela na versão prateada, preta. E essa daqui é um beige com os fios de brilho também. E é na mesma cor da calça. Essa calça aqui que eu sei que vocês amam o modelo de cenoura. E ela tá vestindo super bem. Acompanha o cintinho, ó. Que deu um match aqui com os botões do casaquinho. E, gente, pasme. Tava em 42. Deu perfeitamente. Olha que linda nesse tom neutro também, que tá super em alto. Tem essas preguinhas. Deixa eu mostrar a parte de trás. O bolsinho dela é alfaiatado. Permaneci com a mesma sandália, tá? E a bolsinha. Essa blusa, ela custa R$99,90. Só não tô devendo aqui o preço do casaquinho. Mas já, já eu coloco aí pra vocês. Eu amei esse look, gente. Tá muito lindo. Vou aproveitar aqui a base do look. Pra mostrar outras opções. Outras propostas pra vocês. Nossa, isso aqui tá muito estiloso. Tá muito caro, assim. Sabe de turista. Quem vai viajar. Assim, ele é bem quentinho. Ele é todo peluciado por dentro. Tá vendo? Então, se você quiser sentir muito frio, né? Dá pra colocar com uma blusa de manga comprida por baixo, tá? Mas eu gostei, assim, sabe? Do estilo que ele ficou. Ah, ele tem um tipo de fivela em cima. Tá vendo? Aqui tá até fechadinho. Aqui também. Então, ele tem bastante informação de moda que eu gostei. E o tecido, gente, que é tipo um PU. E ele é coxoadinho. Bem gostoso o toque dele no corpo. Eu achei ele sensacional. Eu botei com a minha bolsa. Que eu vim hoje. E super combinou também. Tênizinho no pé. Porque eu tô fazendo uma proposta aqui pra quem vai andar bastante. Vai viajar, né? Então, quem é turista, anda muito. E essa calça. Ela é coringa, gente. Vocês vão ver que eu vou botar uma outra opção aqui. Só trocar a base. É mesmo trocar os casacos, né? Pra proposta de outono e inverno. O tamanho desse aqui que eu tô usando é o P, tá? E ficou ótimo. Ficou mais sequinho no corpo. E dá até pra fechar também o zíper, gente. Ó, se quiser. Tem bolsinho, ó. Ai, eu achei lindo. Eu quero ele. A calça, novamente, aqui comigo. Porque eu precisava mostrar pra vocês outra opção de look. Combinação perfeita, né, gente? O bege com o marrom. Coloquei aquela ribaninha, tá? Por baixo. Que serve de base pra vários looks. Ela tem branca, tem preta, tem várias cores, tá, gente? Inclusive, bege. Eu tenho a begezinha dela. E como eu queria deixar a mesma cor na parte de cima, pra combinar com a jaquetinha, você pode usar também aqui a outra blusa que eu tava. Fica perfeito. A mesma base, só trocar os casacos, tá, gente? Então, quer dizer, você leva uma calça dessa pra viagem, você monta vários looks. Na vida também, né? É peça versátil que você vai ter no guarda-roupa. Ó, a blusa tamanho M, a jaquetinha eu peguei tamanho M também, que eu gosto de falar mais certinha no corpo. E aqui ela tem uma golinha padre, tá vendo, gente? Esse fechamento dela aqui, ó, que é um diferencial. Tá linda. Tem as ferragens também aqui no punho. Mas aí você pode também colocar aqui uma blusa preta, com uma jaqueta perfeito preta. Ou seja, a calça é passível de diversas combinações. Eu tava até falando com a Leia aqui, que eu tenho um tênis, aquele Nike Panda, né? É na cor da jaqueta. Aquele caramelo com marrom, uma mistura que vai ficar lindo aqui, vai dar super match. Tipo, eu não tenho jaqueta marrom, eu já quero essa daqui também. Tá linda. Ó, o preço dela, R$219,90. Essa blusa aqui, gente, ela é baratinha, R$39,90. Vale a pena ter um monte de cada cor no guarda-roupa. Mais um look pra te provar que você precisa ter essa calça no guarda-roupa. Porque ele é muito versátil. Agora eu coloquei com essa jaqueta bem diferentona. Ela tem detalhes aqui de elástico na cintura, também no punho, mas é meio puffer, tá vendo, gente? Eu achei ela linda. Tem esse detalhe aqui na frente também, com essas ferragens do zíper, que dão um contraste bem bacana. E aí... Ah, ela é o Versailles também. Olha aqui como é que o ombro dela é deslocado. E olha que eu peguei o tamanho M, tá? Então, M certinho pra mim. O que eu fiz aqui? Coloquei com outra básica, gente. Só que essa tem a golinha alta, aquela caneladinha, que tem um preço excelente, ó, R$69,90. A bolsinha é a mesma. Deixa eu só falar o preço da jaquetinha logo. R$2,99. Tem bolso na frente. Vou virar pra vocês verem a parte de trás. Com tênizinho, não tem erro, gente, ó. Perfeito. Vocês lembram do vestido de cetim de manguinha? Que tem a amarraçãozinha aqui, que vem com uma faixinha de couro pra amarrar. Então, gente. Aquele é um jacar de oncinha. Esse é um jacar de coração. A collection, gente. E é um cetim, então é super arrumado esse vestido. E fresquinho ao mesmo tempo. Mas você consegue usar ele, né, no outono e inverno, jogando uma jaqueta, colocando com uma botinha. Ele tem a opção azul marinho e rosa pink. Eu vou mostrar pra vocês também o pink, tá? E ele tem esse detalhe, a amarração dele aqui na parte de trás. Eu vou tirar o casaco pra vocês verem. O preço dele é R$159,90. E eu peguei o tamanho G, tá? Pra ficar, assim, mais compridinho. Achei que ele ficou ótimo aqui. Apesar de ter ficado um pouquinho largo, mas se for o M, gente, vai ficar muito, muito esticado. Não vai ficar legal, tá? Então, ó. A parte de trás, o comprimento dele certinho. E aí, dá super pra usar um cintinho aqui, se você quiser encurtar e acenturar mais ele, tá? Vou mostrar aqui sem o casaco. Ó, ele é um modelinho meio trapézio, conseguem ver? Eu acho esse tipo de vestido ótimo, porque ele cai bem em vários tipos de corpos, tá? Ó, aqui, ó. Se você quiser acenturar, super dá. Bem feminino. E você não precisa pensar muito, né, gente? Tá? Naqueles dias que você tá sem criatividade, coloca um vestidinho desse. Pode colocar uma papete. Uma bolsinha, você já tá pronta pra sair, tá? Se você quiser ele com um shape mais amplinho, só deixa assim. Se quiser acenturar, é só colocar um cintinho. Mesmo vestido na cor pink. Na cor mais clara, né? Vocês, na cor mais clarinha, dá pra ver direitinho os coraçõezinhos, que é estampa. Muito fofo. E aí, por ele ter esse ar romântico, eu gosto sempre de trazer peso a uma quebrada com peças de PU, né? Deixando o visual mais dramático. Voltei com a botinha pra provar que esse vestido dá pra usar com sandália, sandália alta, ou até mesmo com coturno. Aí vai do seu gosto e também da ocasião, do clima, né, gente? Essa jaquetinha é muito versátil. Tem que ter no guarda-roupa, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês com detalhes, ó. O elástico que ela tem é um tecido que estica, então isso traz mobilidade, a gente consegue se movimentar. E a G ficou ótima, tá, gente? Porque se eu quiser usar com uma blusa com maior volume na parte de baixo, tipo, vai dar pra colocar. Esse é o G. Eu tenho 72 de altura, 108 de quadril. Então, o Amy, com certeza, ia ficar pegando aqui, marcando. E não é o caso que eu queria que ficasse, queria que ficasse assim, tá? Mas eu sempre uso algo pra cinturar e aí, consequentemente, diminui aqui o comprimento, tá? Ó, super fresquinho, gente, pra usar aí no dia a dia, arrumado. Enfim, eu amei. Agora vamos lembrar do cupom, né, que é o mais importante. Vocês conseguem 20%, tá, gente? Acima de R$249,00 aí no site da Rainer. Gente, olha essa sandália flatzinha que eu encontrei. Ela tem essa correntaria na frente, na cor chumbo. Deixa eu trazer até aqui mais pra perto pra vocês verem. Eu amo esse modelo de sandália. Inclusive, até com esse vestido que eu mostrei pra vocês, vai ficar lindo. Ai, tá do lado avesso, gente. É, o de tucano. R$199,90. Tá muito linda. Olha esse brinquinho também. É um laço rígido, tá super em alta. Esse tá R$39,90. Vocês sabem o quanto que eu amo os acessórios daqui da Rene, né?